Olá a todos, o meu nome é Paula Margarito e escrevi este livro, Uma Casa Organizada. E hoje venho falar deste livro, que é um livro que aconselho a ler nesta altura que estamos recolhidos e que estamos em nossas casas, porque é um livro que traz muitas dicas para organizar. Porque já tivemos e temos muito tempo para destralhar, vamos então destralhar, vamos então limpar a nossa casa, fazer as limpezas de primavera e depois organizar. E este livro tem muitas dicas de como organizar a nossa casa, como usar a cor, como usar também o Feng Shui e vem aqui vários métodos de aplicação do Feng Shui. Como é que podemos usar os cristais, como é que podemos usar as plantas purificadoras. Tem muitas dicas de organização, como é que podemos ter uma casa mais saudável, como é que podemos ter uma casa holística, uma casa minimalista. O que é isso, uma casa minimalista? Será que vale a pena ter tanta coisa em nossa casa? Vamos então limpar, destralhar, organizar a nossa casa. Porque vale a pena, porque temos tempo. Vamos cuidar das nossas casas. Vai correr tudo bem. Um beijinho grande a todos. 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 Obrigado.